Eu só tinha 20 minutos de vida. Fui para a UTI, fiquei no CTI. Mas, milagrosamente, depois de 4 dias os médicos relutando para amputar minha perna, eu não sabia, estava desacordado. Preciso da sua atenção, querido, para você entender o que eu vou falar. 4 dias depois, depois de muitas orações, os médicos viram que de fato eu não iria perder minha perna depois de 4 dias de oração. Mas eu tinha perdido o movimento do calcanhar direito. Eu não entendo de anatomia, não entendo de fisiologia, muito menos de profilaxias. Mas, o projétil atingiu uma área que eu estava condenado a nunca mais fazer isso com o pé. E aquilo para mim era uma dor, aquilo para mim era uma mágoa. Eu fiquei aproximadamente 50 dias em cima da cama. Desculpa a minha sinceridade, mas há alguns aqui que eu tinha por amigo e que nenhum telefonema, e eu entendo. Alguns que até me deviam favores e nenhum telefonema. E, de repente, lá em casa, o telefone lá do quarto tocou quando eu achava que não tinha mais jeito. Quando eu já tinha entregado os pontos, já andando de cadeira de roda. A bengala e a amuleta estavam já à disposição. O telefone tocou e eu atendi. E quando eu ouvi a voz de quem era do outro lado, eu não acreditei. Eu comecei a chorar porque era o único que teria motivos. Alguém me ouve, diga amém. É o único que teria motivos. Por quê? Porque eu ofendi. Eu o atingi. Eu toquei na unção dele. Eu o humilhei. Eu propaguei inverdades concernente o nome desse homem. E ele não tinha porquê ligar pra mim. E eu comecei a chorar. Inclusive, isso eu estou dizendo num livro que eu estou lançando hoje aqui. Esse fato, eu fiz questão de registrar no meu livro, nos passos de um itinerante. Eu não aceito que você fique fora dos púlpitos. Eu não aceito você andando de cadeira de rodas. O meu Jesus, o teu Jesus, mandou que eu ligasse pra você agora, filho. Ele disse, Jesus mandou que eu orasse por você. E em meio à oração, o meu pé voltou a funcionar na mesma hora. Quem ligou pra mim naquele dia foi o pastor Cisino Bernardino. Orou por mim. Estou aqui. E antes de ministrar a palavra, digno pastor, alguns vai ter isso como um sete um de minha parte. Outros vão ter isso como querendo oportunidade pra estar nos ideões. Seria até inútil pensar assim, porque eu já estou aqui. Agora, outros que são crentes vai ter isso como Deus falando ao coração que é descendo que se sobe. antes de ministrar a palavra, eu preciso que o senhor de público diga que eu estou perdoado em nome de Jesus. Meus irmãos, eu me encontrei com a Bíblia lá nos Estados Unidos. E ele, antes de ministrar a palavra, ele perguntou, você me perdoou mesmo? Eu disse pra ele, olha, como prova do seu perdão que eu estou dando pra você, você é um candidato a pregar no próximo congresso lá em Camboriú. Então, estás perdoado, não me fizestes nada, te esqueça disto. Entendeu? Porque foi Deus que mandou eu orar por ti. Eu estava lá em Campo Bom, lá em Campo Limpo, no hotel, quando, de noite pôs, do culto, cheguei no hotel, Deus disse assim, telefona pro Abílio, olha por ele, que eu quero levantar ele da cadeira. Procurei os amigos que tivessem telefone, aí telefonei pro, o pastor Henrique, ele disse, eu tenho um telefone dele, dá-me dar, por favor. Foi onde eu telefonei pra você. Depois que eu telefonei, alguns pastores ligaram pra mim, chorando, porque todos te amam. Tá bom? E eu também fiz isso, porque te amo. E eu não posso guardar no coração, raiz é amargura. Isso aí não pode. Porque vocês são homens de Deus. E o homem tá sujeito de errar também, pode ofender, pode ser ofendido. Entendeu? Eu também se tenho que ter ofendido, eu peço perdão pra você. Tá bom? Você é o servo de Deus. Fique com bastante liberdade, porque você é um pregador do Gideon do Senador de Nova. Acha duas pessoas aí e diz pra ele, diz pra ela assim, se tu és pentecostal, me dá um sinal agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero magnificar o Todo-Poderoso, ministrar a palavra do Bom Mestre, mas antes que assim eu proceda, eu quero tecer agradecimentos a Deus pela vida de todos os servos do Senhor de um modo geral, especialmente pela vida da minha mãe, Dona Dalva, acena com a mão em manhã, essa aí, pela vida da minha esposa, eu fico de pé, filha. Diaconiza.